Bela, romântica e com uma inundação quase histórica. Veneza registrou uma das maiores marés altas de sempre. Mesmo a famosa Basílica de São Marcos ficou inundada pela sexta vez em 1.200 anos. Um sinal divino, alterações do clima. Certo é que durante a noite, na cidade, o nível das águas atinge 1,87m, muito perto do recorde de 1,94m em 1966. As águas altas são, de facto, uma grande atração turística. Eles gostam muito enquanto passeiam, mas para nós isto é um grande problema. Quanto à minha casa, que é abaixo do chão, fica inundada automaticamente sempre que a água sobe de nível. As inundações na cidade de Marco Polo não são novidade. A árdua torna-se tão estilosa nesta altura, quando se está às compras, enquanto se caminha pelas águas e à chuva, é, como eu disse, ainda uma experiência linda. As autoridades que acionam declarar o estado de emergência vão pedir apoio do Estado para reparar ou prevenir danos.